Bem, meus amigos, o Vasco é campeão da Copa do Brasil, um jogo super emocionante e que a gente começa a querer fazer algumas reflexões. Quem é o técnico do Vasco? Ricardo Gomes. Onde estava Ricardo Gomes antes de ir para o Vasco? No São Paulo? Por que o técnico chegou a ser campeão e o São Paulo não? Gozado, né? Olha, você está vendo aí o desenrolar da partida, aí o gol de empate do Bil, você já viu um gol de abertura do placar do Alexandre, né? E aí o gol do Bil. Um jogo que aqui entre nós a tática, a, vamos dizer assim, a técnica, tudo foi deixado de lado em prol do resultado, né? Aí está aí o 2x1 do Curitiba, Curitiba já virou o jogo no primeiro tempo, né? Todo mundo achava que o Curitiba realmente ia conseguir alguma coisa, mas o time estava muito nervoso, né? Taticamente mal armado no 4x4-2, foi corrigido só no segundo tempo. E aí está o gol, o gol de empate do Vasco. Uma falha do goleiro Edson Bastos, né? Que acabou afundando o time do Curitiba. Curitiba, o melhor time do Brasil, a bem da verdade, né? Time mais, jogando futebol mais bonito, mais ofensivo. Mas ontem contra o Vasco, entrou com o esquema errado e o nosso querido Ricardo Gomes, o 3x6-1, né? Acabou levando todo mundo no bico. Aí é o terceiro gol do Curitiba, um golaço de fora da área, né? E depois disso tudo, o pessoal subiu no palanque. Subiu no palanque para receber o troféu e começaram a tirar pedras para dentro do palanque. Tirar pedra para dentro do palanque. Resultado, acertaram o Prats, né? E o Prats quase que foi para o chão, né? Quase que desmaiou com a pedrada, né? E, mais uma vez, o campo do Curitiba é questionável, mas o raciocínio que eu estava fazendo no começo do programa, eu gostaria de fazer agora também. Por que que o Ricardo Gomes foi campeão com o Vasco da Gama, chegou na Libertadores e o São Paulo perdeu para o Havaí? Não vou nem falar do Palmeiras, vou falar do São Paulo. Vejam vocês a circunstância da coisa. Na verdade, o Juvenal Juvencio trocou errado, porque o que mais importa? Importa você ser líder do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo é na atualidade, na terceira rodada, ou ser campeão da Copa do Brasil com vaga segurada na Libertadores? Claro que é ser campeão da Copa do Brasil. Então, mais um erro do seu Juvenal Juvencio, mais uma falha do seu Juvenal Juvencio, que, pelo jeito, está cada vez mais embriagado pelo poder e esquecendo de dar aquilo que o São Paulo sempre conseguiu. Títulos. E tenho dito. Títulos.